Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer a maçã Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração Hoje é um dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão Vem magalenha rojão, traz a senha pro fogão, tem ter decoração Tchau Tchau